Fala galera que é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera que é o Peck Se você gosta do vídeo de Happy Wheels apoia o seu joinha favorito E aqui embaixo tem a playlist pra você ver mais e mais episódios né moço Isso mesmo galera, vejo todos os episódios de Happy Wheels que todos são bons Eu tenho certeza disso e moço vamos começar por um mapa aqui Qual que você acha que eu devo escolher? Esse do Enderman que me lembra o Minecraft O Enderman será do Minecraft? Oi o Enderman é do Minecraft mesmo Que é que é 3 espada de amante? Que da hora, mata ele com a espada Eita ele teleportou no up Toma! Eita ele some Que da hora Nossa quase Pera aí pelo jeito ele sumiu dessa vez Pera aí deixa eu voltar a tentar de novo Ó sumiu Tem que pegar do jeito de acertar ele Mike vai acertou Não é rabir aí Pera aí o que? Eu acertei na bunda dele caraca Que da hora esse mapa achei legal Que da hora né achei legal Sim achei legal também com o mapa estilo Minecraft Ruf Swing eu gosto Ruf Swing, médium, hard, easy Que que é isso? Eu quero hard Nossa e conforme eu paro ele vai Nossa Uia Esse vai ser no hard Vai ser no hard Por isso quanto tempo você mais espera Mais uma vez o bloco vai diminuir Aumentou Ah que raiva hein Nossa Ratazana Vamos de novo Ratazana Ah não foi no médium nem galera Médium é fácil Pera aí Nem você ajudou no médium? Opa Foi difícil foi não? Foi no médium É que tem que ser rápido Você tinha que ter um botão Sei lá Ratazana Joe Consegui Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tomar na banda Aqui a gente sabia disso né Vamos ver Esse aqui vai ser difícil Esse vai ser difícil Mas é um desafio né Olha a trajetória Olha a trajetória Nossa Nossa Rebateu ali Caraca Que emoção é Esse teve gol Ginástica Olha o yoga aqui Olha o braço aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Esse buraco ali Gorilão Me ajude Consegui Caraca Galera A gente ficou Cinco minutos Tentando Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Seis minutos Tentando Cinco minutos Tentando Cinco minutos Conseguimos Conseguimos Aqui moço Homem e foguete Vamos ver se a gente consegue Passar isso aqui Bora Vamos lá Ah isso aqui Meu Deus Eu consolo o foguete Ah isso aqui é fácil Galera Isso aqui eu sou profissional Isso aqui Eu quero ver Você é profissional Vamos ver Eu quero ver Você é profissional Vamos lá Profissional Nossa Nossa Consegui no final Apareceu até um meme No final Até um meme Eu não sei o nome desse trem Eu não sei o que é Caracaizado Cara Mentira 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 Eu sei que eu não quero Esse tem que ficar apertando espaço É impossível Mas é que tá A gente descobriu Que impossível É só questão de pneu Só questão de pneu É só questão de pneu Nada impossível Para uma pessoa que ama Meu Deus É impossível Sim Pelo jeito eu não consegui Não Tentar mais uma vez Nossa Consegui Consegui Você viu Nossa Mas não é tão impossível Assim né Isso aqui é fácil Isso aqui eu achei fácil Só foi boa Isso aqui é possível Só para chamar a atenção Nós é bobo e cai Vem aqui então Bora Nossa o povo não fala assim Opa vai cair a bola Ih foi gol não hein Não foi gol meu não É nem um pouco hein Tá foi gol sim ó Ó ó ó ó Gol né galera Gol né Mentira Com a mão né Mentira Hoje em dia Hoje em dia o Maradona Pegou com a mão O Pelé fez gol com a mão Então não pegou com a mão Porque eu não posso né Vamos lá Depois vai nesse Pogo fight dimension Lá em cima Que parece legal Perto vai ser duas vezes Que da hora Tem que chegar um bebê Nossa Você não conseguiu Que da hora Bebe Ah na morte novo Pera aí Vou conseguir Mas é que tá Eu acho que você tem que pegar A moeda pra ganhar Nossa Você jogou lá forte Ah não Você tô jogando Pera aí Eu te vou entender Pra esse bebê agora Ah Mike Meu Deus A Balfal A Balfal Eita Ó Ó tá Eu controlo a menina agora Controla Rapaz Vamos lá menininho Caralho Que da hora Que da hora Ah não Ah não Ah não Solta a estrelada de trem Aí fui Solta essa perna Vai O braço Ele tá me interrompendo Fala que o braço Nossa perna Caraca Pera aí Moça Tá expulsindo seu corpo inteiro Expulsindo meu Esse bebê é muito frágil O bebê tem o corpo frágil Gain Eu vou tentar acertar lá em cima agora Só de bia Eu quero ver também Que tem outras opções também Nothing E JetFail Você viu Vamos lá então Esse era o nível Pra saber se pode Se pode gravar Na vida 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 Consigo isso Consigo sim Porque eu sou o rei Do Robo Swing Vamos ver então Quer ver então Quer ver Quer ver Então vê isso aqui então Peraí cá Vê isso aqui então Segura na cordona Aqui ó Caraca Mentira Eu sou o rei do YouTube Nossa eu consegui Não YouTube não Do Robo Swing Eu sou o rei do YouTube Eu sou o rei do YouTube não Ai 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 Cara essa uma foi combada Esse fulco Caraca Vamos ver como que é ele New World Toma isso aqui menino Nossa o cara já tá violento Com esse bicho aqui já hein Já tá hein Ó A espada entrou na região ali Doído hein Entrou na região É perigosa Sabe o que que não Você não pode usar arma né menino Deixa eu ver Eu matei ele Só de sobra no ar O véio já caiu de cabeça Mas tem que matar né galera Mas é que você mata um véio desse Você vai matar esse véio Vou Eu Sabe como Bom Por que você vai fazer isso Você vai errar Vai Deixa Não vai conseguir Vou quebrar o confatarte agora Coluna Ah não Essa coluna é esse véio que é de ferro Ah eu vou deixar esse véio Vou botar essa mãe aqui Agora normal world O mundo normal Professora má Nossa eu não quero ver sangue Não tem sangue nesse povrão De verdade hein Meu rival Toma isso aqui rival Eita Peraí que ele é alto hein Cara que cara Ó se é alto e meio curvado hein Essas curvadas são as mais fáceis Ah não Vou de novo Não Sai daqui machado Caraca hein Nossa eu jogo em cima do cara ainda hein Caraca Cara é bom galera Eu não sou tão bom assim não Aquela ali não alcanço não Alcanço Rapaz Véio ano com 15 mil facas Ferrou agora hein Acho que nem dá pra alcançar ela Se pá Vou ter que pular dali hein Do outro hein Ah vai caiu Nossa caiu na bunda Sai daqui homem O que aconteceu Meu irmãozinho Sai daqui homem Vambora então Não vai eu não Peraí agora eu tive quebrar Vou só despedaçar esse homem E se você voltar pro outro Como assim Outro lugar de fogo lá pra você pular Mas eu Moço O cara deu um golpe em mim Caraca Moço Bora run god O Jimmy já nasce morto Tem o Tommy Sei lá Vamo Bora 3, 2, 1 e Nossa Nossa o sangão Caraca 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 Isso aqui é difícil galera Vai 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 Mas é isso O vídeo vai ficar por aqui Espero não Aos vídeos Aos 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 Aos